No Brás, né, Garrafa? No centro de Sampa. Aqui parece cabões escrevendo isso, Garrafa. Foi no centro de São Paulo. No principal, como é que tá aqui, Garrafa? No principal centro de São Paulo. Centro comercial popular de... No Brás, né, Garrafa? No Brás. No Brás, no coração do Brás, Garrafa. No Brás. É, e o Rodrigo Hidalgo foi lá, Garrafa? E tem uma denúncia exclusiva. No velho Brás, bandidos disfarçados de policiais, roubavam as pessoas aí. Rodrigo Hidalgo, na tela da banda, direto do centro de comércio popular de roupas em São Paulo. Vai conhecido como Brás, né, Garrafa? No Brás, no centro de São Paulo. Um abraço ao Brás, na tela. Assim que o motorista para a van no estacionamento, um carro branco com giroflex chega. Dentro dele, quatro homens que se identificam como policiais civis. Armado, um deles rende o motorista que é feito refém. Outro desce com uma maleta na mão. É o chamado jammer, aparelho para inibir sinal de rastreador. A vítima acabou solta cinco horas depois, na zona leste da capital paulista. Os ladrões levaram 130 caixas de roupas produzidas no Paraná e que seriam distribuídas no Brás, bairro conhecido pela venda desse tipo de produto. Logo, as mercadorias passaram a ser oferecidas em grupos de WhatsApp. Essa mercadoria aí é o que você gosta, Armani, Dolce & Gabbana. Só mercadoria top. Tem 15 mil peças. Uma pessoa que também já foi vítima da quadrilha confirma a existência de uma rede de receptadores. Eles tomam a mercadoria e vendem para algum comerciante lá que revende. Porque eles têm já para quem vender. Na terça-feira, uma outra carga com destino ao Brás foi roubada no interior de São Paulo por quatro bandidos que também se identificaram como policiais civis. O motorista, um idoso, foi agredido com socos e coronhadas. Esse homem, que também pede para não ser identificado, diz que os constantes roubos preocupam quem trabalha no setor. Hoje em dia, não é para diferenciar, porque se é polícia civil, se não é. Porque os caras se identificam como polícia civil para nós. A Secretaria de Segurança Pública garante que os assaltantes são falsos policiais e que um deles já foi preso. A maior parte dos produtos roubados é de roupas falsificadas que abastecem o mercado ilegal. A Receita Federal fez uma operação para combater a pirataria no Brás. D'Artena, quem atua na legalidade, também sofre com ações criminosas. Comerciantes do bairro continuam sendo vítimas de quadrilhas especializadas em furto de roupas. Aqui, o ladrão, com a ajuda de um comparsa, aproveita o movimento de clientes na loja para levar um carrinho lotado de pacotes de roupas. Nesta outra, o dono percebe a ação e expulsa a dupla da loja. Se a gente tem um ambiente que favorece escoar mercadoria furtada, roubada e pessoas que receptam, acaba facilitando a ação de quadrilhas. Um comerciante legalizado nunca vai comprar uma mercadoria sem procedência. De receptação de mercadoria roubada, o rapaz está certo. O comerciante legalizado foi expulso daí do centro, porque criou três, quatro gerações do tataraneto, que estava tocando loja aí, do neto, do filho. Os caras criaram quantas gerações aí no centro de São Paulo vendendo, vendendo barato, a maioria corretamente, entendeu? Com impostos pagos ao Estado e daí por diante. Mas acabaram com o centro de São Paulo, agora resolveram cercar o centro com grades, parecendo o gueto que lembra o nazifascismo da Segunda Guerra Mundial, do Hitler, Mussolini e Companhia Limitada.